Antes um mero coadjuvante, o Miles Morales agora é a estrela da vez. Assim que o Peter Parker viaja pra longe de Nova York, o Aranha Inexperiente fica encarregado de proteger a sua nova vizinhança no Harlem, que rapidamente se vê como palco de um conflito de enormes proporções. Sequência pra um dos exclusivos Playstation mais importantes do Playstation 4, Marvel's Spider-Man Miles Morales, é um jogo muito menor do que o original, mas também, em grande parte, por essa mudança de escopo, é também um jogo melhor. Assim como o Miles pode se apoiar na experiência do Peter pra ser um herói melhor, o novo lançamento da Insomniac aproveita todo o aprendizado obtido com o game de 2018 pra criar uma aventura mais enxuta, sem o inchaço que fazia do jogo original uma experiência por vezes repetitiva, amassante, especialmente em seu conteúdo opcional. Ficaram de fora as irritantes missões de furtividade e aquelas longas cenas de perseguição, que atrapalhavam o fluxo do jogo original como pedágios obrigatórios antes das partes divertidas. Missões pra perseguir pombo? Apenas uma, e com um contexto engraçado que debocha da repetitividade dos objetivos do primeiro jogo. Até mesmo as cenas de ação cinematográfica, que no jogo de 2018 dependiam quase exclusivamente de quick time events, agora são mais dinâmicas e interativas. Sem a necessidade de preencher mais de 20 horas com conteúdo de qualidade duvidosa, a Insomniac preferiu focar em melhorar aquilo que o Marvel's Spider-Man já fazia muito bem. O envolvente combate a la Batman Arkham e a incrível mecânica de locomoção proporcionada pelas teias do aranha. Eu levei cerca de 10 horas pra completar a campanha e o conteúdo opcional do jogo na dificuldade mais alta disponível antes do modo New Game Plus. Então o resultado é um jogo mais curto, mas que diverte de uma maneira constante, do início ao fim, sem interrupções bruscas, nem enrolação. Pouco tempo após os eventos do Marvel's Spider-Man, o Miles tá aprendendo a lidar com a sua própria dose de grandes responsabilidades, sob a tutela do Peter. Mas o aranha original precisa deixar a cidade por um tempo, o que naturalmente significa que uma nova ameaça está no horizonte. O Miles logo se vê no centro de um embate entre duas forças bem peculiares. Uma é um exército particular de uma empresa bilionária que deseja testar uma nova tecnologia de energia limpa em Harlem. E a outra é uma gangue equipada até os dentes com misteriosos equipamentos high-tech. A história do jogo chega em suas primeiras reviravoltas surpreendentes muito rapidamente, e culmina em um clímax verdadeiramente memorável. O arco de Miles toca em temas que são similares aos que são vistos no game original, mas de uma maneira muito mais satisfatória, em grande parte porque os grandes conflitos da trama não giram em torno de personagens como o Dr. Octavius ou o Norman Osborn, cujos destinos finais são óbvios pra qualquer pessoa com um nível mínimo de familiaridade com a marca. Mas o feito narrativo mais importante do novo jogo é encontrar uma maneira de dar mais individualidade, personalidade ao Miles, que consegue sair da sombra do Peter ao longo da jornada. Ainda que aquela vibe inabalável que eles têm de bom moço, às vezes me faça questionar se realmente existe a necessidade dos dois coexistirem no mesmo mundo. Pessimistas diriam que o Marvel's Spider-Man Miles Morales poderia ter sido uma mera nova expansão pro jogo original. E, na verdade, eles não estão errados, ainda que o preço do conteúdo provavelmente seria idêntico, mesmo no formato de DLC. A nova aventura reaproveita muito de seu predecessor. O mapa do mundo aberto, por exemplo, é praticamente idêntico ao do jogo original, com a adição de uma boa camada de gelo e neve pra criar o clima natalino da época em que a história se passa. Ainda que as animações de combate e locomoção com o Miles sejam novas, a estrutura das mecânicas dos dois jogos também é idêntica. As únicas grandes novidades em termos de funcionamento existem por conta dos poderes únicos do Miles, que o herói vai descobrindo ao longo da história. Sua bioeletricidade, por exemplo, é aplicada tanto em cena de combate, quanto na locomoção pela cidade, na forma das habilidades Venom, que dependem de um preenchimento de uma barra de especial para serem ativadas. Os comandos são bem versáteis, e ajudam o jogador a alcançar combos mais altos em combate, mas também auxiliam na exploração. O Salto Venom, por exemplo, atordoa oponentes e é ótimo pra contra-atacar contra um certo tipo veloz de inimigo, mas também funciona como um impulso no ar quando o Miles está fora de combate, ideal para encurtar a distância entre você e um alvo durante as cenas de perseguição. O outro novo poder do Miles é a camuflagem, que essencialmente o torna invisível por um certo tempo. Ainda que esse poder não seja usado em quebra-cabeças, ele permite que o herói tenha uma segunda chance caso cometa algum erro durante as sequências de ação em que o aranha está tentando eliminar os inimigos de uma maneira sorrateira. Jogar o Marvel's Spider-Man Miles Morales no PlayStation 5 é um deleite visual, cara. No novo console, o game oferece dois modos distintos de configurações gráficas. O Fidelidade, que gera uma imagem em 4K nativo, com uma série de efeitos visuais, ray tracing e 30 quadros por segundo, e o Modo Performance, que sacrifica os benefícios do outro modo em prol de uma taxa de 60 quadros por segundo constante. Apesar de ser uma daquelas pessoas que costuma privilegiar performance acima de tudo, a maior parte do meu tempo com o game foi no Modo Fidelidade. A maneira como as vitrines das lojas, as telas dos monitores e até mesmo a camada de gelo sobre o asfalto refletem as luzes ao redor é bem impactante, especialmente para um jogo de mundo aberto. O mesmo vale para os efeitos luminosos gerados pelas habilidades Venom do Miles, que fazem dos combates verdadeiros espetáculos visuais. O jogo também cumpre uma das promessas iniciais do PlayStation 5, a da ausência das telas de carregamento. A experiência é ininterrupta, do início ao fim, e você pode começar a balançar nas teias de Nova York com menos de 10 segundos após selecionar o ícone do jogo no menu do console. Mas é uma pena que o jogo só utilize o feedback ático do controle DualSense da maneira mais básica possível. Dentre os títulos de lançamento, a distinção entre o Marvel's Spider-Man e o engenhoso Astro's Playroom é bem marcante nesse quesito. Já no PlayStation 4, o Marvel's Spider-Man Miles Morales não faz feio perante o seu predecessor, mantendo o mesmo nível de qualidade gráfica do título de 2018, ao mesmo tempo em que reduz drasticamente a presença e a duração das telas de carregamento, que agora aparecem apenas depois de uma morte ou do uso da função de viagem rápida. Por mais que Marvel's Spider-Man Miles Morales seja uma clara melhoria em relação ao seu antecessor e pavimente o caminho para uma sequência completa, ainda mais empolgante, a recomendação do game esbarra, sim, no preço cobrado. É difícil justificar 250 reais em um jogo que, por conta da duração, acaba sendo basicamente um fim de semana de diversão. Na calculadora, a edição especial do game para a Play 5, que inclui ainda a remasterização do Marvel's Spider-Man original, parece ser uma oferta mais generosa, ainda que saia por 350 reais. Isso especialmente para quem ainda não jogou o game original de PlayStation 4. Emocionante para acompanhar, envolvente para controlar e linda de assistir, a primeira aventura solo do Miles Morales é a prova daquele ditado do inglês que diz que boas coisas podem vir em pequenos pacotes. Mas é isso, galera. Esse foi o meu review de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Agora eu quero saber de você. O que você achou do jogo, do review? Conta para a gente nos comentários. Não se esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificações assim que tiver conteúdo novo. Por aqui tem muita coisa da nova geração chegando. Vai ser bem legal.